E salva o planeta, né? E salva o planeta, que é o mais importante. Imagina, perdeu os vagalumes. Nossa, tá acabando. Esse dia a Ana viu pela primeira vez, né? Um vagalume funcionário. De onde? Ai, vagalume! Imagina, deu uma mancha tendo o olho isso aí. Vagalume! Cara, eu lembro que quando eu... Tô emocionado. Onde que ela viu? Ai, onde eu estava, Ana? Eu não lembro. Tô cantinho, assim. Ah, chorra, só mata, hein, vagalume. É que eu falo, tô cantinho. É, como pra mata profunda pra ver. É, imagina. E antes aqui... Mata profunda. Antes aqui no interior, você era coalhado. Nossa senhora. Lembra de pequeno que colocava no vídeo, né? Nos potinhos, é. Agora que você coloca... Todo mundo colocou um vagalume no pote. É igual tatu-bola, você não vê mais. É, agora é... Eu nem sei o que é tatu-bola. Também é rabostinho. Tinha tatuzinho que você encostava e se enrolava e virava uma bolinha. Tinha muito. Puta que pariu. Eu não lembro disso no Rio. Não lembro, tatu-bola, porra. Tatu-bola devia ser daqui. É. Agora você pega escorpião, né? Que tem escorpião. Tem escorpião. Minha tia fala esses dias. Mas eu matei 30 escorpiões aqui em cá. Falei, nossa, que banco saudável que tá aí morado. Pouca umidade no solo, né? Sua casa tá bem, né? Tá morando uma puta flor de pedra, né? Tomar uma rabada de escorpião, mas... Mas tá voltando umas doenças, né, meu? Febre maculosa, da capivara. Eu nunca tinha visto escorpião. Agora tem de balde. Minha tia tira de balde o escorpião. Meio praga, né? É o seri do inferno. É verdade, meu. Agora tá voltando. Escorpião. Escorpião. Tá a moda agora. A moda do interior. Moda é escorpião. É. Se você não conhece uma pessoa que picou escorpião, você é isolado. Porque... Já conheço umas 10 pessoas que foram picadas. É mesmo? Eu nunca fui. Eu também não. Não. Nós, a cidade... Aqui em São Paulo tem pouco. Ah, mais no interior. É, mas pergunta... Tua tia é de onde? Onde que ela mora? Pé de Presidente Prudente. Pé de Prudente, tá. Lá tem. 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 Tem um amigo meu que mora em Minas, picou, foi pôr o sapato. Sabe qual é a melhor coisa pra escorpião? Hum. Galinha da Angola. Isso, que ela mata o escorpião, né? Ela come. Você compra lá galinha, duas galinhas, três galinhas da Angola... Deixa lá. Mas você mora no apartamento, você põe três galinhas da Angola... Não, mas no apartamento, se você tiver escorpião, você tá no apartamento aonde, caralho? Dentro da árvore. Morando. Tem árvore no meio? Casa da árvore, né? O Pupi de Nelson. Mas mesmo você pôr na cidade, o vizinho vai reclamar. Sapoca essa galinha cantando. É, mas na cidade... Ah, não, se você for uma casa... É, uma casa. Mas acho que dentro da cidade é mais difícil, né, Igor? Você vai... Eu acho que tem que ser meio mata em volta, meio lugar meio afastado. Não, não, o que é o escorpião? Não, meu, minha tia mora na cidade. Pedra? Minha tia mora perto de cima. Se a tua casa tem pedra, sabe, umidade, eles gostam... Eles vêm, eles tão vindo no esgoto. É. Igual barata. Entendi, entendi. E eles gostam de lugar úmido. É, aí você põe uma galinha lá. Põe galinha da Angola. A vizinha vai te xingar. Porão, essas coisas. Você prefere morrer e picar de escorpião ou ter nem misade com a vizinha? Eu prefiro ter nem misade com a vizinha do que morrer e picar de escorpião. É um bom pra dislike, hein, Bola? Bom, bom. Vai botar o sapato igual o teu amigo, né? É aquele vermelho bonito, grande. É, aqueles bitérios. Que pica, você dá entortada no rosto na hora que picou, já. Já fica igual pra você ver do... Acabou de sair do... Na hora que picou, já dá um... Dermatologista pra fazer um... Isso que é um ator, meu, descador é insuportável. Fica igual o Stênio Garcia na hora, senhor. Adulto é mais difícil de você morrer com picado de escorpião. É. Mas diz que é uma dor filha de uma puta. É, diz que dói. Minha tia foi picada umas duas vezes, já. Porra, caralho, meu. E essa daí morre no Rio Preto. Tá tendo muito, tá tendo surto. Surto de escorpião. É verdade. Eu me lembro do surto de cara, isso no Rio. Aqui também, eu acho. Aqueles puta caracol. Como é que é o nome daquilo? Caramujo. Caramujo. Meu irmão... Surto? Surto? Isso é duro de acabar, hein. Caralho, sabe como é que acaba com isso? Isso é duro de acabar. Lá em Cambuinhas, onde minha mãe tava morando uma época... Abriu um restaurante, né? Escargou, é. Abriu um restaurante francês. É isso. Bola, essa porra se reproduz que nem... Que nem praga isso, eu sei. Aí minha mãe ia pra rua por dia. Ela pegava um quilo de sal e ia botando sal. Ah, tá, esterrete eles, né? Aí ela ficava, tipo, uma hora... Mas matava mais de 500. Aí voltava no outro dia, tudo cheio de novo na rua, assim, ó. Aí tinha que pegar... Salgando. Salgando a porra do... Matava com sal. Que bosta, hein. Que louco, meu. E é um cara... Tinha que comprar sal pra matar caramujo, velho. E eles é biterno, né? Caralho, mano. Mas assim... Mas de porrada, irmão. Em qualquer lugar do nada aparecia um caramujo, senhor. É que é engraçado. Eu tinha um... A minha casa tinha um jardim grande. Ah. Mas assim... Dava uns caramujinhos de vez em quando, mas nunca teve... Um monte. Disseram que o rapaziada trouxe pra fazer escargot. Ah. Não, meu é aqueles de jardim, aqueles que... Não. Redondinha, carapacinha ali. Que dava em Niterói era um bitelo. Bitero não, meu é uns pequenininhos. Mas assim, de cara... Aí os caras que compraram pra restaurante... Davam pra tubo, né? Abandonaram os caramujos. Aí procurou... Igual os hipopótamo de Escobar. Largou lá, tem 80 mil hoje. É mesmo? Tem 120 hipopótamo. É. Hipopótamo foge, mata a gente. Eles não sabem o que fazer, mas... E vão pra dentro da mata. E vão pra dentro da mata. Porque largou lá... O nego achou que não ia reproduzir tanto. Virou uma peste. Ele levou 4, tem 120. É igual os motoqueiros. Nós trouxemos pra trazer pizza pra gente. Ou eles levam o retrovisor, né? Com o pé. Começou com dois, né? Um casalzinho de motoboy. E agora? Tão empinando. Fazendo grau. Fazendo os assaltos. Pau, 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 pau. Só dando grau. É verdade, dando grau. Caramba, eu não sabia disso, Bó. Você sabia? Nós trouxemos, mas importamos. Começou com um casalzinho pra entregar pizza e hoje tá indo. Na Itália, aquelas bis... Vespa, vespa. Vespinha. Trouxemos dois casais. Virou isso aí, ó. Olha o que virou. Olha o que virou. Caralho, é um surto mesmo, hein? Virou, virou. Vitor, surto. Procriou pra cacete, hein, ó. Verdade. Puta merda. E de bicicleta, então, que entrega. Virou até os primos. Na 23, eles abriram um caminho só pra eles. É mesmo? É. Na Bandeirantes também. É, Bandeirantes, faixa azul. Faixa azul. É verdade. Faixa azul, azul, canei. De tanto que procurou. De tanto que criou. Porque a CAC, o que foi?